Tive na rua ontem nem sei o que pensar Quando eu menos percebi já tava no celular Procurando seu arroba no Instagram Menina eu te juro já sou seu fã Te mandei uma mensagem, você logo respondeu Trocando várias ideias, pode crer que ela rendeu Perguntei quando a gente ia se encontrar Respondeu que por ela é só marcar Até agora já tá dando tudo certo Não vamos nos definir ao assim certo Tá muito bom, mas pode melhorar E se continuar assim, é com você que eu vou casar Ah, você é meu vício Ah, e desde o início Não pense em que digo Só não para com isso Diz que eu sou seu amigo Mas saber não é isso Isso é sem compromisso Gosto muito mais disso Contrato vitalício Falou no meu ouvido Quando você chega tudo para Me dispara em segundos Só com o olhar E me desmonta encarando Sem cessar Que eu vou ter que dar Olha pra mim Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Só não me olha assim Eu me apaixono Um segundo pra eu te ter É que eu penso só em você Eu quero só você Eu tento entender Como as coisas vão acontecer A nossa história já tá ficando bonita E com você eu vivo bem mais de uma vida E acho que geral já tá bem mais sabendo Voltando pra história onde nós nos conhecemos Estive na rua ontem Nem sei o que pensar Quando eu menos percebi Já tava no celular Procurando seu arroba no Instagram Menina, eu te juro Já sou seu fã Te mandei uma mensagem Você logo respondeu Trocando várias ideias Pode crer que ela rendeu Perguntei quando a gente ia se encontrar Respondeu que por ela é só marcar Até agora já tá dando tudo certo Não vamos definir o lance incerto Tá muito bom, mas pode melhorar E se continuar assim É com você que eu vou casar